O que que há, minha gente? O que que há? O que que há? Eu aqui vim pra sambar. O que que há, minha gente? O que que há? O que que há? Eu aqui vim pra sambar. Aqui chegou o violeiro do sertão, trazendo paz e amor no coração. Já que cheguei, vou fazer a explicação, fui convidado pra cantar nessa função. E deixei a minha escola só pra dar show de viola, que mesmo pagode bom. O que que há, minha gente? O que que há? O que que há? Eu aqui vim pra sambar. O que que há, minha gente? O que que há? O que que há? Eu aqui vim pra sambar. Minha viola só transmite amor e paz. Veja, moçada, o que ela é capaz. Mas a menina se encosta no rapaz e o pagode cada vez esquenta mais. Eu não quero engrandecer, mas quem nunca viu vai ver o que a minha viola faz. O que que há, minha gente? O que que há? O que que há? Eu aqui vim pra sambar. O que que há, minha gente? O que que há? O que que há? Eu aqui vim pra sambar. Minha viola, muita gente admira Muitos criticam, mas alguns até suspiram Danço twist e também danço catira E não me importo que me chamem de caipira Aqui nesse batidão, se o caboclo não for mão Eu arra a Helena e mira O que que há, minha gente, o que que há? O que que há? Eu aqui vim pra sambar O que que há, minha gente, o que que há? O que que há? Eu aqui vim pra sambar A viola tá fininha, menino O que que há, minha gente, o que que há?